O homem tá com a santinha na mão, ele tá doido, olha lá como é que ele fica, olha lá, um peço na mão, um peço na mão. Esse aí é o paiê, parceiro, é, no meio da torcida, torcendo e vibrando, já no clima, né, já no clima, é, cara do céu, tô doido pra ver esse cara jogar com a camisa 10 do Vasco, já tô pensando onde o Ramon Dias vai colocar ele, né, porque o meio de campo já acertou, né, cara, o Vasco tá jogando num 4-3-3, os três do meio de campo, ó, vai jogar na vaga do Zé Gabriel? Não, porque ele não é volante, primeiro volante, então esquece, né, vai jogar no lugar do Paulinho? Irmão, não tem jeito, Paulinho tá jogando demais, tá, poderia jogar no lugar do Praxedes ali de meia pela esquerda? Poderia, mas o Praxedes, vai tirar o Praxedes? Agora que o Praxedes acertou, jogou pra caramba hoje, não tem como tirar, tá, e aí é dor de cabeça boa pro treinador do Vasco, Ramon Dias, né, vou dar uma opinião aqui, opinião do Bigode, eu colocaria o Paixedes na frente, naquela vaguinha ali, que era do Orediano, né, o Orediano hoje não pôde jogar, porque tava com, já tava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que tomou contra o Bragantino, hoje jogou o Serginho, o Serginho foi bem, fez o gol da vitória, né, mas eu acredito que o Paixedes poderia encaixar ali, fazer um ataque, Paixedes de um lado, Pec do outro, e o Verrete centralizado, é aquela dor de cabeça boa pro treinador, Ramon Dias, tava vendo a entrevista coletiva no fim do jogo, do Emiliano, o auxiliar técnico, né, e ele falando que encontrou um elenco do Vasco muito unido, tá, muito elenco, muito unido, e que não tem essa de titular absoluto não, tá, vai jogar quem tiver bem, por isso que eles estão testando todo mundo, um dia joga o Serginho, depois entra Rossi no segundo tempo, tá testando tudo, irmão, testou o Miranda na lateral, hoje já entrou o Michael, o Pumita nem relacionado foi, teve outras partidas que outros jogadores nem relacionados foram, tá, conhecendo o elenco e colocando todo mundo pra jogar, ele falou que jogam os melhores, quem tiver bem é que jogue, outra coisa que me chamou atenção no trabalho do Ramon Dias é o seguinte, cara, isso aí quem levantou foi o Abel Braga, tá, Abel Braga numa entrevista dele, se eu não me engano fui pro Lance Net, ele falando que ele acreditava que na época que ele era treinador, ele tirava o máximo dos jogadores, né, e agora com a chegada do Ramon Dias, assistindo, vendo o trabalho do Ramon Dias, ele viu que ele não tirava nada, né, porque o trabalho do Ramon Dias é muito mais intenso do que o trabalho que ele realizava quando era treinador, cara, é outro espírito de enxergar futebol, né, o argentino, né, irmão, aquela raça, aquela garra, os caras não gostam de perder, né, muita intensidade, inclusive nos treinamentos, né, aquele negócio do sul-americano, né, o brasileiro é mais um futebol mais, é, de habilidade, negócio mais, é, cadenciado, o latino, o uruguaio, o argentino, o chileno, é mais pegado o futebol e eu gosto demais, né, cara, tomara, irmão, tomara, parceiro, que o Ramon Dias tenha vindo aí pro Vasco pra livrar, livrar a gente, né, de uma vez por todas deste rebaixamento. Parceiro, seguinte, irmão, comentar um pouquinho aqui sobre o gramado do estádio, foi pra isso que Flamengo e Fluminense querem o Maracanã, irmão, não cuidam nem do estádio, irmão, que drenagem horrorosa, água pra caramba dentro do campo, que coisa feia, hein, Fla-Flu, que coisa ridícula, não, não menos pior que isso, é a atuação do árbitro, né, tem que falar aqui aquele pênaltizinho não dado em cima do PEC, né, e outra, o gol do Vasco, o cara ficou cinco minutos analisando, analisando o quê, irmão? Já tinha mostrado que não era impedido, que não tava impedido, e o cara lá, querendo achar alguma coisa, pô, irmão, peraí, brincadeira, na partida anterior o Daronco ficou cinco minutos, cinco minutos pra dar um pênalti pro Vasco. Cara, além da situação difícil na tabela, o Vasco vai enfrentar mais uma vez essas questões de arbitragem, e VAR não é mole, não, os resultados da rodada não foram o que a gente queria, né, Bahia meteu 4x0 no Bragantino, Santos ganhou, pô, no finalzinho, de virada, e no finalzinho, contra o Grêmio, pô, só de bom, mas nem tão bom assim, foi a derrota do Coritiba, mas foi pro Flamengo, né, eu queria, era mais é que tivesse empatado, mas enfim, Coritiba também ficou pra trás, o Vasco cravou ali, 18º, resultado, calma, irmão, calma, o Vasco tem jogo atrasado, tá, e o Vasco tem confronto direto contra o Bahia, tem confronto direto contra o Santos, tem confronto direto contra o Goiás, que tá ali pertinho, tem confronto direto contra o Internacional, irmão, calma, tu, ó, vai jogar em casa, contra o Corinthians, contra o Inter, contra o América, contra o Coritiba, são jogos pra vencer, tá, e aí joga fora contra o Bahia, tem que vencer, perdeu em casa, joga fora contra o Santos, tem que vencer, perdeu em casa, joga fora contra o Goiás, tem que vencer, perdeu em casa, joga fora contra o América, América é o último, tem que vencer, irmão, ó, tem que vencer, e a gente olhando a tabela, muitas possibilidades, tem um retorno todo aí pela frente, tá, e a vibe, né, ergia diferente, né, torcida de novo acreditando, né, um elenco melhor, né, o elenco realmente foi reforçado nessa janela, um elenco melhor, e aí, ainda com aquela cerejinha, né, o craque, o craque, que pode decidir aí, várias partidas, próximo jogo contra o Palmeiras, jogo difícil, tá, mas nada é impossível, é 11 contra 11, vamos pra cima dos caras que eu estou confiante demais, irmão, demais, meu parceirinho, demais, parceiro, eu queria saber a sua opinião, se você tá confiante, né, e que você acha que o Paie vai mesmo arrebentar, vai ser o craque, desse segundo turno aí do campeonato brasileiro, deixa a sua opinião aqui, irmão, ó, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, pra dar aquela moral pro bigode, eu tô indo nessa, tá, valeu, saudação de vascaínas.